Então, ele apareceu depois de dias fatídicos que você esperou que essa criatura aparecesse, ele apareceu. Quando ele apareceu, você já tinha visto o vídeo meu, você tratou o cabra como se fosse um amigo distante, ele não entendeu absolutamente nada. E agora, Fernanda, o que acontece depois que eu trato esse homem como um simples amigo? Eu falo, ele vai sumir. Fernanda, pelo amor de Deus, eu esperei tanto por esse momento, você me fala que ele vai sumir. É, ele vai sumir alguns dias. Você não vai entrar em pânico, você não vai colar as placas, você não vai escutar o disco da Xuxa, ao contrário. Você não vai naquela cartomante que põe aquelas cartas do caralho cigano, baralho cigano, a não ser que tenha um cigano Igor sem vindo café. Aí tá valendo. Aí é negócio. Fora isso, você não vai precisar fazer nada disso, porque você já me conhece, você já vai saber o que fazer. É normal o homem dar uma sumida depois que ele aparece, e a mulherada fica toda apavorada. Por que eles fazem isso? Porque eles fizeram uma tentativa, né, daquela ciscada. Não conseguiram. Então, o que o homem faz? Ele pensa o seguinte, eu vou dar uma afastada, porque eu preciso fazer um planejamento estratégico aqui, porque o cenário econômico não tá pra peixe com essa mulher. Então, eu preciso dar uma recuada, fazer um planejamento pra ver o que é que eu vou falar pra ela quando eu reaparecer, porque eu já vi que dar essa ciscada, comer pela beirada, não colou. Então, ele vai dar um tempo, uns dias. Quanto tempo, Fernanda? Depende do homem. Tem uns que uma semana aparece, outros um pouco mais, 10, 15 dias, mas ele vai reaparecer. Ou tentando fazer a mesma coisa, falar a mesma coisa, ou ele vai mudar a abordagem, ele vai começar a mudar a abordagem, ou seja, ele vai ficar tentando apertar vários botõezinhos teus até ver qual deles vai funcionar, qual deles você vai reagir. Fernanda, o que eu faço quando ele aparecer de novo? Você vai fazer a mesma coisa, você vai tratar como um amigo distante e vai repetir a mesma coisa que você falou da primeira vez, só que com outras palavras. Mas, Fernanda, até quando que eu tenho que ficar fazendo isso? Porque vai aparecer 500 vezes pra mim, eu vou repetir a mesma coisa? Vai! Até... Duas possibilidades. Até você encher o saco e ver que desse mato não sai coelho. Aí é a hora de realmente você dar um cartão primeiro, bloquear, tchau e bênção. Que aí quem sabe, né, ele não se toca que você tá falando sério a verdade e resolve mudar a argem direito. Essa é uma possibilidade, né? Ou ele vai falar do relacionamento, ele vai tocar no assunto do relacionamento para voltar com vocês. Por um término de namoro, por exemplo. Ou assumir a relação efetivamente, caso vocês fossem apenas ficantes. Mas é importante que ele fale por A mais B claramente qual é a intenção dele. Você pode ter certeza, quando o homem tá bem intencionado, quando ele sabe aquilo que ele quer, ele tem foco. Ah, quando eles querem, eles têm foco. É, gente, é. Eles vêm, eles falam claramente aquilo que eles querem, sem deixar qualquer sombra de dúvida. Você não vai ter dúvida nenhuma. Ele vem, ele fala, não, eu quero assumir o relacionamento com você, vamos assumir. Ou eu quero retomar o namoro, quero retomar a relação, vamos sair pra conversar. Se ele não for direto com você, você pode ter certeza que ele já tá enrolando. Aí você, ou você continua tratando a criatura como um amigo distante, até ver até onde vai. Ou se você tá de saco cheio, se você for que nem eu assim, tem que ter paciência. Você já dá-lhe um cartão vermelho, bloqueia, PT, saudações, passar bem, que eu tenho mais o que fazer. Tá? Um beijo pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.